O que é o ovo de chocolate? Eles vão dar duas ou três ou mais respostas, por que inserir um ovo, que no caso ele é assado, é um ovo cozido e assado, eles vão dizer que esse é o alimento do escravo, então para lembrar o tempo de escravidão, mas eles vão dizer também, eles vão pegar o ovo e colocar assim, você pode virar o ovo, então você tem que lembrar que quando você estiver em cima, não esquecer quem está embaixo, porque o mundo vira, gira e dá muitas voltas e você pode estar embaixo, então tem uma questão aí social, Mas uma outra questão é que o ovo, ele simboliza justamente esse produto da primavera, que surge, que é aparente, que é visível no período da primavera, se produz mais nesse período, saindo do inverno, entrando na primavera, e são inúmeros os significados que os judeus podem dar acerca do ovo, então pode ver, pode perceber que tem aí uma cresce. Mas eles comem erva amarga ainda. Também, ervas amargas, raiz forte, tem o haroset, que é um doce com maçã, castanha e também suco de uva e canela, que é para lembrar a argamassa que eles faziam, isso também foi acrescentado, mas para lembrar a argamassa que eles faziam como escravos no Egito, então eles colocam duas fatias de pão ásimo e colocam o doce no meio e comem, para lembrar que mesmo na amargura das raízes fortes, ervas amargas, ainda havia um doce também que eles experimentaram, por estarem vivos, por estarem ali com a família, então mesmo a lembrança da escravidão ainda tinha algo que é bom, que no caso é representado por esse doce. Então, nesse sentido, pastor, o chocolate não desvirtua o simbolismo da páscoa, o chocolate, estou falando o ovo, mas o chocolate em si não desvirtua. O chocolate em si não, os dois símbolos que são pagãos, é o alebre, o coelho e o ovo, que na mente do cristão, como o irmão colocou, ninguém sabe disso, é só quem vai pesquisar e buscar entender essa origem, que para nós é importante, um pastor, ele não pode se dar ao luxo de ser ignorante a seca dessas coisas e ele deve, no caso, explanar isso e mostrar para a sua comunidade, mas não associar ovo ao chocolate é muito difícil, porque, como eu disse, vai surgir no século XIX esse negócio de fazer ovo de chocolate. Começou como? Passando o chocolate no ovo de galinha, vazio dentro, entendeu? E depois, a tecnologia e tal, essas forminhas que foram sendo inventadas, desenvolvidas, acabou, não se tem mais essa ideia por detrás do ovo de chocolate. Agora, só uma coisa que eu acho que é importante, que tudo é rito de passagem. Quando o israelita come ervas amargas, é para lembrar que ele foi escravo, que agora ele é livre. Então, a Páscoa, para o judeu, é a passagem da escravidão para a liberdade. E o que era o início da primavera para o pagão? É a passagem do inverno para a primavera, por isso a leve, por isso o coelho. E o que é, para o cristão, esse rito da Páscoa? É a passagem da morte de Cristo para a sua ressurreição. Cada coisa no seu lugar. Quando eu falei, falando sobre os paisásimos, representa uma vida pura, perfeita e imaculada de Jesus Cristo. Quando separava o cordeiro no décimo dia até o décimo quarto, era para ele ser examinado, para ver se ele não ia apresentar nenhum defeito. Cristo foi examinado, três anos, Cristo foi examinado por Herodes, por Pilatos, pelos sacerdotes, examinado pelo povo. E por isso ele pôde morrer na cruz do Calvário para nos livrar dos pecados. Como o cordeiro pascal. Como o cordeiro pascal, que tem que ser sacrificado à tarde. Quando a gente olha para o evangelho que narra a morte do Senhor Jesus Cristo, fala que ele morreu à tarde, às três horas da tarde. Que, coincidentemente, era o horário que estava sacrificando o cordeiro no templo. Quer dizer, os evangelhos são riquíssimos em detalhes, porque tem o propósito de cumprir cada detalhe que foi falado também lá em Êxodo e em Levítico. Por exemplo, quando o Senhor Jesus toma o cálice, diz isso é a nova lesta do meu sangue, ele não toma um outro cálice, que é o cálice do louvor, que na ceia toma-se quatro cálices, na ceia judaica, ele toma o terceiro, que é o cálice da redenção. Ele não toma o cálice do louvor, porque aí ele diz o quê? Vou tomar novo no meu reino. Ou seja, ele cumpre cada item da páscoa judaica. Não, mas peraí, não entendi. O cálice que acaba tornando-se o que nós usamos na santa ceia cristã... É o da redenção. É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Terceiro, é o cosgeulá, é o cálice da redenção. Mas tem o quarto, que é o cos halel. Que é quando ele voltar. É, que é o de louvor. Ele diz isso, não tomarei, a não ser que eu tomara o novo no meu reino, quando a gente lê o evangelho. Puxa, eu não sabia disso. Eu sempre entendi essa palavra de Jesus e que, olha, é a última vez que eu estou tomando vinho, só vou tomar vinho de novo quando voltar no meu reino. Não é nada disso. Ele estava se referindo ao quarto cálice da páscoa judaica. Quer dizer... Que é o cálice do louvor. É como se tivesse uma interrupção. Exato. Ele faz uma interrupção propositadamente. Ele, então, agora fala da ceia. Nesse momento, ele inicia com a ceia. Ele falou já desse pão que é partido por vós. É o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso... Nós vamos fazer isso em memória dele, através da orientação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11. E o quarto cálice, ele não toma. Ele vai tomar na sua volta, estabelecendo o seu reino na face da terra. É muito significativo. Com certeza.